O canal me deu uma visibilidade de, pô, apresentar o Rodada Brahma, que foi uma parada, pô, você me conhece, sabe que eu gosto de cerveja pra cacete, então ser apresentador aí de uma marca de cerveja foi um... Teu auge! Foi o meu auge, muito legal, e nisso, pô, me deu a possibilidade de gravar Coelho de Mundo, que é meu ídolo de infância, né, cara? Caraca! Isso aí foi... Tu gravou um episódio com ele? Sim, sim. Eu fiz até um quadro desse episódio, tá na sala da minha casa e tal. E aí o Edmundo me seguiu esse dia no Instagram, falei, pô, de vez em quando eu posto foto, ele curte lá, comenta e tal. É, velho! Foi legal! Isso foi muito maneiro. Assim, ali foi uma realização pessoal, profissional, foda, porque, pô, desde molequinho, meu pai é Vasco, meu pai me ensinou a ser Vasco, mas o Edmundo, assim, facilitou o caminho dele em 80%, porque eu era apaixonado pelo Edmundo, assim, apaixonado quando era moleque. Eu era maluco nele. Futebol, hein, galera também, quinta série é foda. Mas enfim, sempre foi o meu maior ídolo desde moleque. Pô, eu cresci adolescente, assim, com o meu sonho, meu sonho era conhecer o Edmundo e tal. E aí eu até tive um contato com ele uma vez, que ele tava numa gigante da colina dando sessão de autógrafo, acho que em 2012, alguma coisa assim, 11 ou 12. Que aí eu fui lá, ele assinou uma camisa minha, tirou uma foto, depois nunca mais. Mas aí até esse dia do Roda da Brahma, que, assim, o que me fez achar muito foda é que ali não tava um negócio de fã ídolo, né? A gente tava na mesma posição, tipo, eu como apresentador e ele como apresentador também. A gente tava apresentando junto o programa. Então, assim, naquele dia, tipo, quando eu cheguei em casa, eu falei, caralho, mano, olha que maluquice, tá ligado? Que maluquice. Aquilo foi a realização pessoal, profissional, até acho que o texto que eu postei no Instagram no dia, da foto com ele, acho que eu até usei isso, que é um dos dias mais felizes, assim, pessoalmente e profissionalmente. E, pô, guardo com carinho, tem o episódio baixado lá, a minha NFT. Oito minutos? Oito minutos. Oito minutos. Mas a gravação, pô, durou, porque aí eles cortam lá até dar oito minutos, né? Mas, pô, foi muito maneiro ali, conversando antes, depois, etc e tal, pô, foi... Esse dia eu guardo com muito carinho. E qual foi o mais triste? Puts, mais triste, cara. Bom, vamos lá. Eu acho que quando o Vasco caiu foi um dia pesado pra caramba. 2020. 2020, que antes não tinha canal, não tinha canal. Foi ali, foi... Sei lá, é difícil até de falar. Eu até demorei um tempão, assim, pra poder gravar o vídeo, né? O jogo acabou, sei lá, foi Vasco-Corinthians, né? Que o Goiás já era. 0 a 0. É, o Goiás já era. Eu até acho que demorei, sei lá, uma hora até depois que acabou o jogo pra poder gravar. E foi, sei lá, a lágrima vinha, eu não conseguia nem... Eu fiquei engasgado, assim, aquela sensação de você não estar acreditando mesmo no que tava acontecendo. E, ao mesmo tempo, aquela responsabilidade do tipo, pô, eu tenho que falar alguma coisa, sabe? Porque, mano, se eu não tivesse canal, o que eu ia fazer era o que eu fiz em 2015, quando caiu lá contra o Curitiba. Eu ia me trancar no quarto, apagar a luz, sei lá, pedir uma pizza e ligar a televisão e me isolar do mundo. Ali eu não podia me isolar do mundo, né? Eu tinha que botar a cara ali de alguma forma. Enfim, eu acho que do canal deve ter sido isso. Mas eu tenho um dia relacionado a Vasco que foi mais triste do que esse. Pô, essa eu nunca contei. Essa é pesada. Que é um dia bom pro Vasco, mas que foi um dia muito ruim pra mim. Foi quando o Vasco ganhou de São Paulo, em 2011. 2x0, gol de Eder Luiz e Felipe. E aí eu fui nesse jogo, né? Tô até com o Inho, falou, pô, Júlio, tu é maluco. Tu vai do que é jogo. Eu já fazia isso desde... Sempre fui maluco. E aí eu fui nesse jogo Caravana com o Calvé, na época que eu era de organizada. E aí, pô, o Vasco venceu 2x0 o São Paulo. Pô, o Vasco não venceu o São Paulo. Acho que se bobeava desde 89. Tinha muito tempo que o Vasco não ganhava no Morumbi. O Vasco só apanhava. Aí o Vasco ganhou esse jogo, pô, fez pra caralho. E aí acabou o jogo. Minha mãe me passou um rádio. Na época era Nextel, né? Tentando se estava tudo bem, que ela ficava preocupada com esse bagulho de... Caravana. Caravana, organizada, não sei o quê. Eu nunca fui de briga, nunca dei uma porrada, nunca levei uma porrada também. Eu ia com a galera, ao ver também não brigava. Mas de vez em quando sobrava alguma coisa, né? Que tá ali, tem que... Mas eu nunca me envolvi em briga, não. Enfim, aí minha mãe passou o rádio e tal, não sei o quê. Acabou o jogo, aí a polícia deixa a gente lá umas duas horas, né? Mofando até a torcida local ir embora. Enfim. Aí, pô, era um dia perfeito, né? Tava ali com meus amigos e tal. E aí, depois, eu tava na van voltando de São Paulo já. Aí eu recebi a ligação do meu pai, que minha mãe tinha sofrido um acidente. E foi o dia que ela faleceu. Caramba! Esse, porra... E aí, todo mundo lembra desse dia como... Pô, um dia maneiro, né? Do Vasco, não sei o quê. Acho que naquele dia o Vasco assumiu a liderança, não sei. A memória acaba apagando um pouquinho. Eu lembro que o Felipe fez um bolasso de fora da área, não foi? Uma chapada. Felipe é desluiz. E aí, tipo, eu recebi a notícia voltando do Morumbi. E aí, sei lá, ainda faltavam umas quatro horas pra jogar no Rio. Meu pai, porra, não conseguiu segurar, acabou falando, né? E aí eu falei, pô, pai, como é que tu me fala isso aqui? E ele, pô, não sei, falei. E, pô, eu sempre fui um cara, nunca gostei que ninguém sentisse pena de mim, mano. Nunca gostei. E aí eu não falei pra ninguém o que tinha acontecido. Os moleques eram todos meus amigos e tal. A gente assistia todo o jogo junto. Aí o Valderrama, que é meu amigo até hoje também, falou, pô, Juninho, o que tá acontecendo? Tá branco, mano. O que que houve? Eu falei, pô, mano, minha mãe sofreu um acidente, mano. Mas eu já sabia que tinha dado merda. Minha mãe sofreu um acidente. Ele, pô, mas foi grave? Eu falei, cara, acho que foi, não sei o quê. E aí fui me mantendo ali em silêncio até chegar. Aí cheguei no Rio, ainda tive que ir pra Angra, né? Eu percebi que tinha dado merda quando meu pai falou o seguinte. Tu tá onde? Eu falei, tô voltando de São Paulo. Tu vai chegar a que hora? Eu falei, ah, não sei. Chegar, vou dormir na casa de alguém e amanhã de manhã eu volto. Ele, não, pega um táxi aí e vem pra Angra. Eu falei, porra, pega um táxi pra Angra, tá maluco? Ah, pra caraca. Tá maluco. Meu pai sempre põe um duro pra cacete, pô. Pega um táxi. Aí eu falei, pô, aí eu fiquei pressionando. Pô, tu quer que eu pego táxi pra quê? Tá maluca? O que aconteceu? Não sei o quê. Aí ele soltou e depois ele tentou consertar. Não, ela tá no hospital, não sei o quê, mas já tinha falado, né? E aí foi isso. E, pô, pra piorar, pô, já comecei a falar, vambora. Isso foi dia 31 de julho de 2011. E meu aniversário é 3 de agosto. Foi dois dias antes do meu aniversário, né? E aí no dia 3 de agosto, o Vasco jogava... Jogava contra o Santos em São Januário. Foi Vasco e Santos, eu acho. E eu sempre ia pra todo jogo, mano. Mesmo morando em Angra, eu ia pra todo jogo. Aí os moleques da UV tinham muita consideração por mim, assim. Podia ser maluco mesmo de todo jogo. Aí eu tava vendo o jogo em casa e aí, pô, no lugar onde fica a faixa da UV, que é sentido ali no sentido megaloja, naquele cantinho. Eu acho que eles botam ali até hoje. E aí os moleques botaram a faixa lá pra mim, tipo, Junior Angra, a União tá com você. Tipo, não me avisaram nada, tá ligado? Aí eu acho que o Vasco fez o gol, alguma coisa assim, focou na faixa. Fiquei, tipo, meio... Vem sem reação. Mas foi uma das homenagens, assim, mais bacanas que alguém já... Alguém não, né? Foi uma rapaziada toda ali, mas que ajudou pra cacete ali a dar uma força. Enfim, aí foi. Aí durante o tempo eu fiquei remoendo. Pô, se eu tivesse em casa, não sei o quê, eu podia ter evitado. Mas já foi também, já foi. Felizmente, quando chega a hora, não tem muito o que fazer. É, cara, complicado mesmo. Pesei o ambiente, hein? É, filho. Pesei o ambiente, olha. Pesei o ambiente. Vem uma hora. O amigo ali tá ali, tipo, caralho, o que o moleque começou a falar? Não, tu fica até meio assim de falar qualquer coisa depois de um momento desse, né, Bruno? Mas tu lida bem com isso hoje em dia. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Na verdade, eu nunca... Até na época, eu acho que eu fiquei meio... Sei lá, acho que o próprio organismo da gente, a mente, sei lá, acaba meio que fechando, né? A gente meio que não sente direito. Mas eu sempre lidei muito bem. E eu sempre fui um cara piadista, assim, bobão. Aí, de vez em quando, até faço umas piadas disso. A galera fica, caralho, como é que você tá brincando com isso? Mas talvez dê uma forma até de me defender da parada. Mas me lido bem. Pô, tu me deu um... Já se passaram, pô, 11 anos. Vai fazer 11 anos agora.